baseado no teu livro a liberdade de ser quem você é a pergunta é a proposta é na sociedade que a gente está vivendo hoje dá pra gente ser 100% nós mesmos em todos os lugares no trabalho na família com os colegas e negociações como é que funciona essa liberdade da gente poder ser aberto em todos os lugares é para responder não não dá mas você tem que ser fiel seus valores porque assim você vai ter que se adequar ao meio ea gente aprende muito na pnl o rapor né então assim o rapor é uma sensibilidade que você tem de falar a mesma língua que o ambiente para você acessar para vendas para negócios para relacionamentos amorosos o que quer que seja você tem que se adequar só que aí eu vejo a liberdade de outra forma é a liberdade de você ter ferramentas não é mais de ser quem você é necessariamente mas a liberdade de você transitar por entre esses lugares da sociedade falando a mesma língua para te favorecer e favorecer os seus interesses e gente não tem nada de errado sem interesseiro você não quer vender um negócio que você quer fazer bem na sua empresa você quer defender seus ideais você quer conquistar seu espaço então assim você vai ter uma liberdade de usar suas ferramentas de se adequar de usar sua lábia de fazer o seu pitch de vender todas as suas credenciais mas precisa falar língua porque a autenticidade é super super importante não é que você vai perder mas em muitos momentos e contextos você tem que ter uma persona que toma a frente você vai precisar deixar a sua pessoa física e essa minha pessoa jurídica isso é importante isso é profissional né e às vezes é deixar a pessoa jurídica e ser a pessoa física entendeu então você vai falar línguas diferentes não é que isso deixa de você compromete sua liberdade não é isso mas eu acho que tem que ter uma certa adequação porque muitas pessoas falam a liberdade de ser quem você é pode ser uma coisa para o peito eu vou sair a intenção do livro é você se sentir confiante né de ser quem você é e livre para ser quem você é mas tem muita técnica no livro legal até assim que nem eu falei entendeu a segunda edição a redução do pessoal então eu acho que tem uma interpretação é importante para a pessoa conseguir os resultados que ela quer né o que eu acho que tem uma pessoa 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 que